E agora há pouco a justiça determinou a prisão temporária do rapaz que confessou ter cometido os assassinatos no braço. A repórter Fernanda Azevedo está em frente ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, e tem mais informações. Estela, Ayrton Isaías, de 20 anos, é pernambucano, estudou até a quarta série, segundo a polícia, não possui antecedentes criminais. Ele estava desempregado e fazia bicos na região do braço, onde também morava. Como vimos, ele confessou as quatro mortes, mas apresentou motivações diferentes para cada uma delas. No caso do travesti, ele disse ter sido paquerado e ter ficado bravo ao descobrir que se tratava de um homem. Já no caso do saxofonista, ele disse que foi fazer um assalto e que, neste caso, contou com a ajuda de uma mulher. A polícia acredita também que, neste caso, houve ingrediente de ciúmes, já que essa mulher teria dançado com o saxofonista em um forró. Os dois roubaram o celular e a carteira da vítima e fugiram. E depois, Ayrton disse que dormiram juntos. Já nos outros dois casos, do vendedor e do homem que ainda não foi identificado, supostamente um morador de rua, Ayrton disse à polícia que seriam crimes mandados, encomendados, e que ele receberia R$ 200 e R$ 500 dos mandantes que ainda estariam devendo dinheiro para ele, mas ele não identificou esses supostos mandantes destes crimes. A polícia investiga todas as linhas, já procura por essa mulher. Segundo a polícia, ela teve sim participação em uma das mortes, investiga se teve participação em outras. Já sobre os mandantes, a polícia ainda investiga essa linha e pode realizar novas prisões. A prisão foi decretada de 15 dias, mas a doutora Elisabeth Sato, que é diretora aqui do DHPP, acredita pela frieza que ele demonstrou nos depoimentos, pela falta de arrependimento. Se ele for solto, ele pode voltar a matar. Gabriel.